Muito bem gente, hoje eu estou aqui para mais um vídeo, quer dizer, mais um vídeo não, o primeiro vídeo desse joguinho aqui, ABX, é um jogo que eu jogo ainda, sou muito forte, gente, eu só estou usando porque achei essas duas habilidades aqui um pouco mais fortes, minha guia é muito abaixo do que a minha, tá ligado? Então é esse o vídeo, eu vou estar ajudando a gente que está abaixo de mim, é isso, tipo, aquele, esse, o cara, eu vi, eu tinha visto o carinha, que ele estava aqui, eu não lembro se ele está aqui, mas, não, só, mas gente, mas isso, a gente vai treinar aqui, tá ligado? É isso, a gente vai treinar aqui, gente, a gente vai treinar aqui, a gente só vai treinar aqui, é isso, soltar a gente, vamos começar? Gente, eu sou um level muito, muito, acho que eu já até derrotei, não sei se estou aqui mais da frente, tipo, chino, velho, 2k de vida, easy, tiro mais de 100 de danos, tiro, eu tenho 23, Esqueci tudo do jogo, esqueci como é que joga, velho, vou relembrar aqui, ó, na minha mente, vamos relembrar aqui, vamos, vamos lá, botando o chino, Para quando todo mundo terminar, que ter, que derrotar, eu achei que já vai pro lugar, pra o Rock Lee, e depois o Gaara, Me lembro direito, mas eu posso nem remar, se eu sou, mas eu sou forte e corajoso, se for, se for bom em rima, deixa o like e comentar, U저 Gente, tá vendo esse ataque aqui ó, eu sou usando uma Dáua, fazer do madalha, mano, isso é um Suzan, esse uma drawings, Isso aqui que tá amarelo, que é o Suzano. Gente, meu, vai aparecer aqui. Desculpem, erros técnicos. Será que... Metro aqui. Ai, 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 já fui matar aqui. E pra que eu chegar no... Quero já matar. Gente, vocês estão ligados, né? Agora tem... Deixa eu ver a coisa de vida. 17k de vida. Mas é bem fácil. Quer dizer, pra mim não, porque eu já esqueci tudo. Eu lembro... Ai, vamos relembrar aqui. Vamos relembrar na ilha. Vamos só relembrar aqui. Isso aí, vamos relembrar. Gente, espero que vocês... Curtam o vídeo e se inscrevam. Porque, gente... Que é... Que é... Que é 2016. Que é 2019. Deixa o like e se inscreve. Pelo menos pra ajudar... Ah, eu, né, mano? Pelo menos pra me ajudar. Dá, dá uma forcinha pra mim, né? Porque isso tem que acontecer. Isso aí... Isso vai ser muito bom. Porque se você... Vai ser muito bom. Eu quero muito. Eu quero 50 inscritos. Eu quero chegar na meta e não sei quantos... Muitos likes, mas... Que eu faço esforço pra gravar todos os vídeos. Todos os vídeos que eu gravo. Eu faço esforço pra vocês. É isso, é isso, gente. Por isso que eu quero... Vocês deixam like e se inscrevam. Eu faço esforço. É porque eu sou youtuber. Eu sou youtuber. Não sou uma... Só uma criança inocente. Mas eu sou youtuber. Importa o que eu sou. Mas eu... Mas... Não vou deixar de ser quem eu sou. Não vou deixar de ser quem eu sou. Eu sempre vou ser a mesma pessoa. E... Isso não muda no meu caso. Isso não muda. Tipo... Vocês querem muito vídeo, mas... Eu não posso. Tem horas que eu tô com... Claro, tipo... Eu vou pra escola. Vocês querem vídeo, mas eu não posso. Eu tô na escola. Eu tenho que estudar pra... Pra ficar... Pra ficar... Perto. O mundo é assim, mano. Se eu não entender... Entende. Tem que entender todo mundo. Tem que ajudar todo mundo. Não é assim. Alguma... Coisa que eu te... Se eu falo lá no meu canal... Eu ajudo. Ajudo. Eu ajudo, gente. Não sou uma pessoa... Uma pessoa desumilde. Eu sou uma pessoa... Humilde. Peraí, gente. E aqui eu vou... Até porque... Eu tô gravando vídeo. Eu não vou comer agora. Só quando eu terminar. Minha... Minha... É isso que eu tô falando que eu... Eu faço isso se fosse por vocês. Pra gravar vídeo. A vida não é fácil, não. Porque a vida... Fácil foi... Se eu fazia tudo. 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 Mas... A vida não é fácil, não. Quem acha que é fácil, não é fácil, não. Não é fácil. Do jeito que... Todo mundo, cara. Não é. Tipo... Não é. Chegamos no lugar. Vamos no lugar. Chegamos no lugar. Ai, ai, ai. Foi fácil demais. Pô, vai matar... Matar lá. Vai matá-la. A dela tá indo atacar o lugar. Vai, Madalas. Eu fui em você, Madalas. Gente, depois... Eu vou fazer um... Um... Um vídeo que vai ficar legal. Eu vou fazer esse vídeo. Eu não vou deixar. Vou fazer amanhã quando eu chegar. Porque eu não tenho tempo, né? Acordar, escovar o dente. Esperar as três horas da manhã pra tomar banho. Gente, eu tomo banho de 10 horas pra amanhã pra isso. Eu como depois de tomar banho de 10 horas da manhã. Escovo o meu dente. O que é isso? O que é isso? Ai, ai, ai. Vai ter que ser eu sozinho mesmo? Ah, fazer o que, né? É uma vida. Um card level 1, mano. Outra é um card level 1 aqui. Beleza, não? Beleza, não? Super normal. O card level 1 tá aqui. Beleza. E aí, vocês estão se perguntando Bernardo, por que tem aquilo Dali, ó Aquilo dali, ó Aquilo, ó Aquele pontinho amarelo É por causa Que eu tenho que completar outras arenas Tipo da última De algumas áreas Por isso que eu não terminei ainda Mas Eu vou gravar um vídeo Tentando terminar Mas Eu vou chamar gente pra me ajudar Com certeza Com certeza eu vou chamar gente pra me ajudar Se não dá não Não, mano Queria uma game Só pra ficar lá Clicando Só pra ficar Só pra autoclick ficar clicando aqui Nó Que ia ser tão bom Se tivesse, né Gente Ser tão bom, né Ser tão bom Que eu ia amar Um jogo Chuta um bolinho de fogo Chuta um bolinho de fogo Sustador 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 Gente, eu vou gravar um vídeo novo Jogo Que eu Que eu Que eu jogo Mano É Sustador Eu vou finalizar Aquele O último O 100% Dali Bora gente Bora Então bora Ah não Ah não Não Por cê 99% Tem que finalizar Com o super Surco É Finalizou O que? Supondo De fogo Finalizei Morreu Gente Só Olha Só Olha Que jogo Bonito Ver o que Que eu Ganhei Que era Kiza Ah não Vou pôr o nome De Kiza Velho Ah Mas beleza Kiza Tá ótimo Agora gente Só V Só V Só V É isso Mas são Top No dois Gara Velho Dois Dinheiro Aqui eu Ainda Tava Com Norman Velho Tem que ir pra outro lugar E gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu amei Eu amei Eu amei Mostrar esse Choquinho Aqui pra vocês Então Gente Deixa o like Se inscreve no canal E tchau Tchau Tchau